Olá, eu sou a Viviane e esse é mais um truque que eu aprendi com você, Bruna. Eu sou cozinheira e cripteira, eu já fiz seu curso, eu amei, você é uma referência para mim. Assim eu acho você a mais. Eu gostaria muito, eu amaria muito estar na sua cozinha, então se eu ganhar eu vou ficar imensamente feliz. Obrigada.